E de Lamarcus, o palhaço Chameguinho, nos mostrou as dependências do Golden Circus. Venha conhecer junto com a nossa equipe. Aqui é a nossa área de lanche, onde as pessoas compram o ingresso, e na frente passam, ficam aqui sentados, vendemos pipocas, pastéis, batatinha, refrigerante e muito mais para você saborear. Aqui é a nossa área de lanche, onde as pessoas ficam antes de começar o espetáculo. Outro já fica lá dentro do circo escutando o som, já olhando algumas novidades que tem lá dentro. E os funcionários ficam aqui vendendo, outro vai lá regular o som, eu vou dar uma olhadinha rodeando o circo, apesar que não precisa, que aqui no estado do Piauí ninguém perturba na circa, ninguém vai perturbar, não precisa nem de vigia. Aqui é bom demais, gostando demais aqui de Jaicóis também, cidade maravilhosa. Só nos animais do circo, o tigre, tá bom? É, o gato, olha aqui o gato, tá bem? Tem um dos palhaços já esperando, é o dia todinho pronto, ali preparado. E a vida do circo é essa, durante o dia a gente só cuida da manutenção do circo, preparando o circo, para quando for de... Hoje é duas sessões, de seis e meia tem uma, e de oito e meia começa a outra, da noite. E a gente já vai preparando, já para estar tudo prontinho mais tarde, né? Aqui é a moradia da minha família, onde eu moro com meus filhos, com minha esposa. O ônibus, vocês, vou mostrar vocês um pouquinho lá dentro, como é que é, quem não conhece a moradia de uma casa móvel. Aqui é o meu ônibus, onde eu moro com minha família. Ali é um trailer onde mora outro rapaz com o circo, funcionário. Lá atrás tem outro ônibus, onde os trailers é puxado nos carros pequenos. Você quer olhar minha humilde residência? Aqui a sala é apertada, mas é um apertado que, para nós, é muito confortável. Aqui é onde eu moro, é um pouco apertado, mas está confortável. Graças a Deus, eu me sinto confortável, porque em circo é as condições que Deus me dá para me morar. Então, é muito bom. Tem sofá e está em reforma. Eu tirei bem aqui do lado do cameraman aí. Era o fogão, a pia. Eu tirei porque a gente está reformando. Ali é o meu quarto, onde você está focando lá. Onde eu durmo, minha cama. Pode entrar, fica à vontade. Aqui é o banheiro, aqui é a porta do banheiro. Está uma bagunça danada, eu não vou nem mostrar. Mas é a vida da gente de circo. A gente tem um banheiro aqui, onde é feita, tem a caixa no ônibus aqui. Quando o circo muda, a gente vai, dá destaque, entendeu? Tem todo aquele processo de diluir. Você sabe, né? Tem dois meus filhos aqui, pode vir. Aqui é um beliche, cama embaixo. Para mim, que sou pequeno também, sou bem-vindo. Pois é, aqui dorme eu. Eu durmo lá no outro quarto, minha esposa. Aqui dorme meu filho, minhas três filhas, nesse quarto aqui. Tem a TVzinha para elas assistirem aqui, filme, desenho. É, assisti TV Galo, TV Galo. E aqui, aqui é atrás da cortina, atrás do camarinho. Aqui é o palco ali na frente. Anuncia, a gente passa as cortinas para fazer a alegria das pessoas. E aqui está o táxi maluco, já está virado para lá, se apresentou ontem. Daqui a pouco a gente vai colocar ele na posição correta, que fica na posição de entrar, picadeiro. Aqui é onde está uma das apresentações que as meninas fazem, que é o bambulê. Tem outras aqui, fica tudo jogado. A gente deixa organizado lá dentro. Aqui atrás é a bagunça, porque o principal é lá. Lá tem que sair tudo perfeito. E aqui é a cortina do circo, atrás, onde a gente fica na hora do espetáculo, fica esperando o nosso horário de ser anunciado. Vai ser, já está uma apresentação lá dentro, suponho, sou eu, palhaço ameguinho. Depois, eu já fico bem aqui, já me concentrando, já para poder fazer o meu trabalho, como outros artistas também, que ficam todos aqui. Tudo se preparando, concentrando, uns ficam orando, porque a gente entra para trabalhar, a gente faz nossa oração antes de ir no palco. Pedindo a Deus que nos proteja e que dê tudo certo e que as pessoas gostem do nosso trabalho. Trocam de roupa, vêm correndo para o picadeiro para se apresentar, uma fica tomando conta do som e a outra na iluminação, tudo a correria aqui. Mas é uma correria que é muito boa, a gente se diverte muito. Ah, então o som, ele funciona daqui. Isso, aqui. Ah, aqui dá para ver lá isso. Aqui dá para ver lá dentro, o movimento do espetáculo todo. Aqui fica a mesa, fica os aparelhos de som todo aqui, que é o notebook. Essa caixa aqui é onde é controlada a iluminação do circo. Os LEDs, os refletores, tudo é controlado aqui. Quem fica controlando aqui é minhas filhas. Uma troca de roupa e a outra vai controlando. Quando a que está controlando vai trabalhar, a outra vem, assume a posição e a que estava tomando conta do som, já vai para o picadeiro. Aqui é onde fica o estragem dela, que é bagunçado, porque é correria. Ontem mesmo teve dois espetáculos, aí hoje já vai acontecer dois. Então, a partir de amanhã, de manhã que elas vêm e arrumam tudo, porque é só meio de semana, só é um espetáculo, só uma sessão. Aí quando é sábado e domingo, elas só tiram para descansar. Aí quando é na segunda-feira que arrumam as roupas delas. Daqui a pouco, você vai acompanhar o espetáculo como você nunca viu, por trás das lonas. Daqui a pouco, você vai acompanhar o espetáculo como você nunca viu.